E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys. E galera, eu tô aqui de novo, de novo não galera. Eu tô aqui dizendo pra vocês, é, minha primeira gameplay de Arena of Valor, cara. É, primeirona aí pra vocês. Primeira não, não, porque eu joguei, é o tutorial. Mas não conta, beleza? Então bora lá, minha primeira gameplay aqui com Arena of Valor. É, eu sei aí já o que esse campeão faz, sei algumas coisas dele, então vai ser mais tranquilo pra mim jogar. Mas bora lá. Você é bem agressivo mesmo, cara. Já era? Boa. Beleza. Vamos dar um dano na torre já. Vou tentar ser bem agressivo galera, é, porque logo no começo da partida assim, tipo, como eu tô começando agora, curso eu devo jogar com, com gente que também tá começando há pouco tempo e tal. Então, se você joga mais agressivo, ninguém vai esperar isso, entendeu? Então vale até meio a pena assim. Aproveitar aqui pra dar dano na torre, né? Um dano na torre. Nossa. Ó, ele fugiu. Ele podia me matar, cara. Ui. A vida tá na merda já, hein? Cara, eu devia voltar pra base, véi. Mas eu não quero perder esse começo de partida aí. Beleza. Eu não sei como é que funciona aqui no Arena of Valor, o cara se mago vem na mid ou não. Mas eu vim pra mid porque todos os outros foram dois pra boot e dois pra top, então eu resolvi vir pra mid. Uh, eu me ferrei. Agora eu levei, agora eu levei. Morri, sabia. Ainda tentei fugir. Eu não quero tocar, cara. Tá, eu já entendi essa parada aí. Beleza. Deve ter voltado. Agora vai ter uma pequena vantagem aqui na mid. Isso não é bom. Mas eu chego lá rapidão. Se eu conseguir chegar nele, ele não sobrevive. Beleza. Tá bem de boa, sem lagzinho. Até que tá muito MS aqui, mas é que eu tô longe do aparelho do sinal da Wi-Fi até. Só que aqui na minha casa é bem melhor o sinal, cara. Bem melhor mesmo. Agora a torre é nossa. Beleza. Eu quero ver se eu consigo já levar a segunda torre também, cara. Nossa, o que foi isso agora? O que foi isso, velho? Foi a ult dele, só pode. Tu é meu, filho. Não adianta. Eu tô na merda de vida. Deixa eu voltar, velho. Será que se eles me bateram perto de eu voltar? É, boa. Vamos voltar e vamos ajudar Nabut ali. Que bagulho tá doido. Estão quase levando a torre. Vão levar a torre agora. Galera, você tem que prestar atenção, né, galera? Vão levar a torre agora. A torre já foi destruído. Um inimigo foi derrotado. A torre já foi derrotado. A torre já foi derrotado. Não adianta, velho. Não adianta. Droga, cara. Mas cara, ninguém foi lá, velho. Absolutamente ninguém foi lá. A torre da top tá quase caindo. Oh, droga. Gente do céu. Tão deixando levar as torres aqui. Ideia é complicada. Deveia. Um inimigo foi derrotado. O que é isso? Domingos. Domingos. A torre já foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. É isso? Beleza Vamos voltar pra Edge Ninguém vai lá, meu Deus do céu Não adianta fugir não, velho Eu tô jogando como assassino aqui Tô indo de lane a lane, cara Meu Cristo Tem que carregar uma lane Será que esse dragão aqui é muito forte? Vamos ver agora Nossa, minha vida foi pra sacana Acho que é que consegue levar ele de boa Solando um dragão Boa Tem dois aqui Opa E ele fugiu Já era, filho Nossa, o que foi isso agora, maluco? Vamos carregar a lane aqui Vai se a gente não carregar a lane Ninguém vai carregar Ah, daí vai ficar nessa nava aí 50 minutos de partida Nossa, a gente tá dando muito crítico, cara Ah, que pegou Nossa Ah, velho Que mentira, maluco A vida desceu do nada, velho An ally has been defeated Psss Defend our tower Defend your tower Our team has destroyed a tower Our high ground tower is being attacked You have defeated an enemy Boa O cara Ai, que boa Essa foi boa, velho Que foi isso Esse campeão aqui até que é bom, cara Não, 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 não Nossa, 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 velho Cara, ele lutou e eu tava na Na linha ali da Da torre, velho Essa foi sorte, hein Essa foi sorte Mas tô jogando também bem louco Bem agressivo mesmo Não tô nem me cuidando Pior que a gente tá empatado com eles, cara Eles estão ainda melhor que o nosso Não, a gente tá na frente A gente tá na frente Gente, vocês têm que seguir numa lane só Quero carregar a mid, mas tá complicado, cara Não, 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 não Rally One kill Rally Boa 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 Nossa, que sorte, velho Ó, tá difícil matar o bicho, cara Não, matei Tá de brincadeira Boa Boa Nossa Cara, muito da hora Muito da hora esse molo aqui, cara Muito bom mesmo Vale muita pena jogar E eu vou começar a gravar a vídeo dele agora, cara Vou começar a fazer Caraca, velho Muito bom Muito bom Baú de batalhas Curti muito, cara Os gráficos e tudo mais Esse game aqui é muito bom E agora que tem esse servidor norte-americano, cara Tá bem de boa de jogar Cara, tá bem bacana Os campeões são legais As skins são muito da hora também Bem da hora mesmo Vamos dar um likezinha pra galera aí Dá um like aí Bom, galera Ficou aqui Nem lembro mais quem que a gente tava ali na 19 barra 3 Nossa senhora, velho Ainda morri demais Porque eu tava bem louco Mas Tá louco Muito bom E é isso, galera Espero que você tenha gostado Tá bom Se inscreve se você não é inscrito no canal Aí ativa o sininho Pra receber notificação de vídeo novo Agora eu vou tá começando a postar vídeos aí Com mais frequência Agora tá voltando tudo a se normalizar Agora eu tô na minha casa Dá pra me gravar Sem lag Bem tranquilo E é isso, galera Espero que você tenha gostado Realmente desse vídeo Eu vou começar a trazer mais vídeos De Arena of Valor aqui Vou jogar competitivo Vou me aperfeiçoar aí Pra ver builds e coisas pra vocês Beleza? Então deixa nos comentários Seja ações de conteúdo Seu feedback desse vídeo O que vocês querem que eu traga aqui Relacionado à Arena of Valor E aí nos invovos também Beleza, galera? E é isso Se vocês tiverem algum modo pra me indicar Bota aí no comentário também Que eu trago pra vocês Beleza? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve realmente Se você não é inscrito Tá bom? Ativa o sininho aí E se você já é inscrito há um tempo Eu te peço que você dá like nesse vídeo, galera Até que você que não é inscrito aí Dá like também pra ajudar Ajuda muito o canal Fortalece muito o canal O like de vocês Eu gostei de vocês Faz uma diferença absurda, cara E eu queria agradecer Todo mundo tem Que vem dando um gostei Que vem vendo os vídeos Que vem acompanhando desde o começo do canal Muito obrigado, gente Vocês são os caras, beleza? E é isso Compartilha com os amigos E até a próxima, galera Tamo junto, é nóis E falow!